Em Marília, vândalos, arrebentaram com o conjunto poliesportivo na Vila Coimbra, na zona oeste da cidade. O povo não precisa de lazer, né? Nem mesmo o prédio onde acontece a distribuição de leite para crianças pobres ficou de fora, né? O povo destruindo o que é do povo, depois o povo reclama que não tem nada, que não tem nenhum mecanismo de lazer, nada, não tem nenhum benefício. Mas quando a gente tem, o que acontece? Sorte ali. Moradores da Vila Coimbra, na zona oeste da cidade de Marília, reclamam da falta de uso deste prédio aqui, que inclusive está sofrendo ataque de vândalos. O prédio está sem telhas. O portão teve o cadeado furtado. Pichações nos muros mostram que os vândalos estão por toda a parte. Sebastião diz que o problema de abandono vem desde a gestão do prefeito Mário Bugarelli. Da época do Bugarelli, isso aí é um problema que vem da época, inclusive também, mas eu já liguei na prefeitura umas 50 vezes. Por exemplo, não sei a secretária que a tem, talvez não passe até o problema para o prefeito. A gente gostaria também que o prefeito viesse até a Record e desse uma resposta, uma solução de imediato. Aqui deveria existir uma quadra poliesportiva, mas praticar esporte é difícil, sem os equipamentos necessários. Anos atrás, um vendaval derrubou a cobertura, matando uma criança. De lá para cá, nada mudou. Nem mesmo o prédio onde é feita a distribuição de leite para a população ficou a salvo dos vândalos. Eles picharam e a gente percebe que a pichação é recente e quebraram todos os vidros da janela. É dinheiro público que está sendo destruído aos poucos. Não estou preocupado com a parte de ginásio, estou preocupado com a vida de criança que a gente pode perder. A época de pipa é agora, dezembro. Você sabe, criança não tem juízo. Você é pai e você sabe disso daí. Então a minha preocupação maior é isso daí. Morrer aí, pode ter uma criança morrendo aqui.